Métodos. Seria humanamente impossível eu ficar falando sobre cada um desses métodos. Aqui no canal, desses que estão aqui, eu tenho vários vídeos de 10, 15, 20 minutos a respeito de cada um desses métodos. Mas eu tenho, desde os métodos mais antigos, vamos assim dizer, o dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético, passando para uma segunda linha, que aí já vem numa pesquisa mais qualitativa. Então, o fenomenológico, a etnográfica, que não está nem aqui na lista, mas a Anohara me lembrou. A etnográfica, a experimental, a observacional, tem um vídeo de meia hora explicando passo a passo várias concepções a respeito da pesquisa observacional. O método comparativo, o método estatístico, o método clínico, o método monográfico, estruturalista, tipológico, histórico. Mas aí a questão é, você de repente não precisa nem saber de todos esses métodos, mas você tem que se apropriar daquele método que vai lhe servir. Por isso que todo mundo, quando me pergunta, professor, qual que é o melhor método de pesquisa que tem para o meu TCC? Eu digo, é o método que resolve o seu problema. Se o método dedutivo, ele resolve o meu problema, faça uso dele. Se o método dialético resolve o meu problema, faça uso dele. Se o método histórico resolve o meu problema, faça uso dele. Então, se apropriar de todos esses métodos e muitos outros que existem e que não estão aqui, é uma tarefa muito complicada. Você não consegue isso em nenhum... Assim, você precisa de um baita curso de metodologia científica para se apropriar de todos eles. Aliás, o professor Fábio e eu, nós estamos montando um curso só de metodologia científica. Não é orientação de TCC, é um curso de metodologia científica. E aí sim, dentro desse curso, você vai ter a maioria, os principais métodos que nós utilizamos na ciência. Agora, tudo vai depender do seu problema, do seu problema e do seu tema, para você saber aonde que vai entrar o seu método. Além do método, tem a técnica. Como assim a técnica? É como que eu vou fazer a minha pesquisa. Então, para a técnica... Basicamente, toda a pesquisa, todo o TCC que a gente faz, artigo, dissertação, tese, todas elas partem de uma revisão bibliográfica. Então, não existe publicação, não existe apresentação de trabalho sem a pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica é uma técnica de pesquisa que vai entrar, como nós vimos pelo Andereg, como uma pesquisa pura e não a pesquisa aplicada. Mas eu também consigo fazer uso de uma pesquisa aplicada fazendo uso da pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, ela vai me ajudar a construir o arcabouço dessa pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa documental, e aí eu tenho vários tipos de fontes, eu tenho vários tipos de documentos. Por exemplo, eu estou fazendo uma outra pós-graduação. E dentro da minha proposta de TCC nessa pós-graduação, eu tenho como proposta de pesquisa, eu digo proposta porque ela não foi aprovada ainda, ainda está em trâmite, eu tenho como proposta fazer uma discussão a respeito da privatização das escolas no meu município. Então, a privatização, sobretudo, das creches. Como assim? Através de conveniada, através de parceria público-privada. Além dessa discussão teórica que eu vou fazer, eu vou fazer uma análise documental. Qual vai ser a minha fonte de informação? Diário oficial. Então, eu vou fazer o diário oficial dentro de um recorte temporal. Então, eu vou ter que ir lá no diário oficial, analisar todos eles e verificar essa informação que me interessa. Então, é uma análise documental. Leis. Eu vou fazer uma revisão de leis, eu vou fazer outras revisões de decretos, de normas, de pareceres. Também é um tipo de documento. Orientações oficiais. É outro tipo de documento. Então, eu tenho vários tipos de documentos que me servem para fazer uma pesquisa. Então, isso são documentos. De repente, eu sou da área do marketing e eu quero fazer uma análise em cima das propagandas de televisão dos anos 80. Por que é um tipo de documento? Porque é um documento audiovisual. Não é uma análise bibliográfica. Análise bibliográfica, eu vou utilizar para construir o arcabouço teórico. Mas, na hora que eu for lá pesquisar as propagandas de televisão dos anos 80, é uma análise documental. Por quê? Eu vou ter que ir até o acervo de algum museu videográfico, no estúdio de televisão da época, sei lá. E vou ter que levantar essa documentação. Entendeu? Então, é um tipo de análise documental. Quando a gente fala de observação, por exemplo, eu tenho vários tipos de observação que eu falo, que eu explico, inclusive, no vídeo que eu tenho a respeito desse assunto. Então, quando eu vou falar de observação, ela é uma observação assistemática, sistemática, não participante, participante, individual, em equipe, observação em laboratório, de procedimentos, observação da vida real, é uma técnica de pesquisa. A entrevista, quando eu vou trabalhar com entrevista, como que é essa entrevista? Também tem outro vídeo aqui, só explicando sobre entrevista. Como que eu faço questionário? História de vida? Ensaios controlados? Eu dei o exemplo, agora há pouco, do ganho de massa muscular. É um tipo de ensaio controlado. As vacinas da COVID, é um ensaio controlado. Agora eu vou fazer, por exemplo, um trabalho sobre história de vida. Então, eu quero reconstruir a história de vida dos meus alunos, da família dos meus alunos, e relacionar com a história do município. Por exemplo, é um tipo de pesquisa de história de vida, que usa como técnica de pesquisa, em que eu faço uso da entrevista, para coletar esses dados, para a construção do meu objetivo. Ou, por exemplo, eu posso fazer a minha autobiografia. A minha história de vida, se relacionando com o contexto local, nacional, global, e em cima disso, também virá uma pesquisa. Então, também existem várias técnicas. Tudo vai depender do seu objetivo. Então, a Lidiane está perguntando, ela tem dúvida de qual usar. Vai depender do problema, do tema do seu trabalho. Então, tema, problema, e objetivo, é o que determina a metodologia. Então, de acordo com o meu tema, o meu problema e a minha metodologia, o meu tema, o meu problema, e o meu objetivo, é o que vai determinar a minha metodologia. Então, não tem como a gente fugir disso. Por isso que, sempre que eu pego um aluno para conversar a respeito disso, eu pergunto, qual é o seu tema? O que te motivou? Por que você escolheu esse tema? O que você vê de importante, de engraçado? O que você vê de interessante nesse tema? E aí, a partir dessa sondagem, a partir dessa conversa, é que eu vou construindo, junto com ela, eu vou construindo o projeto de pesquisa. Geralmente, é uma conversa aí que demora meia hora, quarenta, cinquenta minutos, a gente já sai com o projeto pronto. E aí, a partir dessa sondagem,